Olha só, gente, a França é conhecida pelas deliciosas receitas de pão. Você que está na sua casa, gosta de comer pão? Adoro pãozinho francês, é bom, né? Por isso, gente, lá na França, nada melhor do que um concurso para eleger a melhor baguete de Paris. O nosso correspondente, o Franz Vasseck, que não é bobo nem nada, foi lá, ele está lá na França para conferir esse concurso e descobrir os segredinhos desses pãezinhos, as baguetes, vamos ver. Nada mais francês do que uma baguete debaixo do braço. O famoso pão é assunto sério por aqui, motivo até de uma competição acirrada. Mais de 200 padeiros concorreram ao prêmio da melhor baguete de Paris. Entre os critérios, os pães tinham que ter peso e medidas específicos e uma quantidade certa de sal. Para mim, a textura é muito importante. Eu gosto de abrir uma baguete e ouvir o barulho da crosta quebrando. Depois de horas de degustação, o vencedor, Rida Cader, dono da padaria Paraíso Gourmã. Além de um prêmio equivalente a 10 mil reais, Cader vai fornecer por um ano os pães para o Palácio de Eliseu, onde trabalha o presidente François Hollande. Estou muito feliz, é uma honra. Com certeza ele vai gostar da minha baguete simplesmente porque é a melhor de Paris. Em meio a tantas padarias que fazem baguetes de excelente qualidade aqui em Paris, a pergunta é, porque esta foi eleita a melhor da cidade, qual será o segredo, hein? O tempero seria o amor? Acho que sim, de certeza. Um dos segredos é, literalmente, pôr a mão na massa. Ela é preparada na véspera, umedecida com pouco fermento, à moda antiga. Uma tradição tunisiana da família de Cader. O tempo de repouso da massa faz diferença no resultado final. Eu acho que é preciso amar essa profissão. Precisa acordar muito cedo e dormir muito tarde. Gostamos que os clientes saiam satisfeitos. Agora chegou a hora do teste. Vamos lá, baguete em mão, está quentinha. Nossa. Realmente o pão é crocante, é macio, uma delícia. Inicialmente é quente e crocante na boca. Desculpa, mas eu estou com a boca cheia. Este senhor veio de outra cidade só para provar a melhor baguete de Paris. É muito, muito bom. Grande Franz Vassé, quem gosteu? Você viu, só assentou a boca na baguete. Agora tem que mandar para a gente uma baguetinha aí também, né, Franz? Um abraço ao Franz aí na França, acompanhando e trazendo sempre boas notícias para a gente aqui no Seriga Brasil. Dá-lhe, baguete! Obrigado.